Fala galera do Papo, Beleza, Firmeza, mais uma semana de review, hoje com uma R6, a mais zero que eu já vi, de perto. Bom, do quarteto das 60 cilindradas mais desejadas pelos brasileiros, passou por aqui, que deitou na 675, ZX6R, CBR600RR e faltava para fechar a aclamada pelo público crítica R6. Hoje nós trouxemos um exemplar 2008 para mostrar para vocês essa moto de perto e por que ela faz tanto sucesso com os brasileiros. Para você ter uma ideia, as R6s que nós temos hoje no Brasil, todas precisaram ser mapeadas, ou seja, tropicalizadas, para aguentar o rojão da nossa fabulosa gasolina brasileira, né? Vou pegar o pente ali. Bom, agora que eu pentei o cabelo, posso continuar. Tabela FIF da motoca, na casa dos R$ 29.000, o preço de mercado dela vai oscilar um pouquinho, um pouquinho acima dos R$ 30.000, um pouquinho abaixo dos R$ 29.000, isso vai depender muito da conservação. Pois essa moto, apesar de ser muito procurada, era bem difícil, bem rara de ser encontrada. É difícil encontrar uma usada em bom estado, né? E é claro, quando eu falo de preço, eu tenho que falar de quem? Protect Me. A Protect Me é uma plataforma que está com a gente desde o ano passado, plataforma que você consegue cotar o seu seguro online e já consegue receber o preço da cotação na hora. E, inclusive, contratar, fechar o seguro na hora. Olha que bacana. Além disso, você consegue parcelar o seguro, você consegue um descontar se você for inscrito do PAP, clicar no link na descrição, tem desconto, vale a pena. Moto pequena, média, grande, qualquer um dos modelos, você consegue contratar pela Protect Me. A Protect Me, por exemplo, os seguros de moto, eles são feitos via Suhai. É uma seguradora que você já conhece, já está na boca da galera aí que anda de moto, né? Super seguro, super tranquilo, recomendado por nós, é claro. Cara, tem parcela na Protect Me a partir de R$ 59,00 por mês. É impossível você deixar de ter o seu seguro agora. Você tem que ter um seguro, porque, velho, não está fácil. E quando você tem uma moto até um pouquinho mais rara, mais difícil, é importante você ter uma garantia, não? Tamo junto? Passa na descrição do vídeo, tem um link pra você clicar e siga o Romo. Protect Me, tamo junto, vamos lá! Muito bem, falar um pouquinho dos números da motoca. Motor de 4 cilindros, de 599 cilindradas, 125 cavalos, a potência original da moto, é importante dizer isso. Se você vê um R6 com cavalaria maior que essa, com certeza rolou um remapzinho, alguma mexida importante. Torque da motoca na casa dos 7 kg, aos 11.000 RPM, é o que a gente costuma dizer. Moto, 4 cilindros, aquela entrega suave na subida, e quando chega lá em cima, é o berro mortal, a bicha te leva longe. E essa aqui não é diferente. Entrega torque máximo aos 11.000, até um pouco mais baixo que as concorrentes, isso é legal também saber. O top speed dessa motoca tá na casa dos 270, não fizemos a aferição, mas isso baseado no que a gente pesquisa na net. Tem umas que dão um pouquinho mais, mas é como eu falei, mexeu na moto, deixou ela mais racing, ela vai nada mais, né? Recomendo não testar. O entreeixo da moto tá na casa do 1,38, é um entreeixo curtinho, é como a gente costuma dizer, esportiva pequenininha, que você senta ali, já consegue se sentir acolhido pela motoca. E aí O que é isso? O que é isso? Agora, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Chega aí, Monster. O assento da motoca está na casa dos 83 a 85 centímetros. O bacana é que é um espaço bem amplo. Eu achei legal essa ideia de espaço amplo. Você consegue, ao subir na motoca, consegue alcançar o chão com tranquilidade. Eu estou na ponta do pé, mas não precisa mais do que isso. Beleza? E quando você está em uma posição mais racing, você carena a moto, você pode ir para trás aqui, você fica mais alto. Deixa eu ajustar o mic aqui. Você fica mais alto e consegue deitar mais. É só ir para trás e conseguir deitar. Inclusive, o peso da moto, 188 quilos em ordem de marcha, ou seja, com todos os fluidos, baterias, tudo pronto para rodar. Relativamente leve, inclusive mais leve que a CBR. Estou comparando muito com a CBR, porque elas são muito parecidas em tudo. Inclusive, na falta de eletrônica. É uma pilotagem mais raiz. A moto não tem controle de tração, não tem ABS, não tem as eletrônicas das moderninhas. Ela é menos gourmezinha. É uma pilotagem mais na mão. O cara tem que ter pulso firme. Ok? Mas nem por isso é uma moto difícil de conduzir. É uma moto super tranquila. Rapidamente você se adapta. Se você já andou em outra carenada, você vai conseguir andar na R6 facilmente. Não recomendo como primeira moto direto, porque tem algumas carenadas que são mais fáceis de você conduzir. A CBR, por exemplo, eu achei um pouco mais fácil. Mas a R6 está muito na linha. Na questão de saída, de performance, de conforto, dá para comparar legal com a CBR 600RR. Beleza? Apesar da moto não ser tão nova, o modelo 2008, o sistema de suspensão até hoje está muito eficiente, está muito moderno. Tem ajuste de pré-carga e retorno e tem ajuste de compressão, que fica aqui embaixo na suspensão. Beleza? Beleza? Inclusive na traseira também tem ajustes de pré-carga e retorno. Freio da motoca. Esse aqui está com freio, mano. Olha esse freio, bicho. Cara, tocou, freou. Está freando muito. Discão de 310 na dianteira, duplo. E disco traseiro de 220 sem ABS, ok? Aí é a grande sacada. Se você está de esportivo, você está sem ABS. Eu estou acostumado a pilotar com a minha moto sempre com ABS. Dessa aqui, às vezes, eu dava uma rabiada, pisava demais no freio traseiro. Traseiro é muito leve, qualquer coisinha trava. Outra coisa, a embreagem da moto é deslizante, porém, ela não tem aquela eficiência, como foi uma das primeiras embreagens deslizantes que a gente ouviu falar por aqui, não tem aquela eficiência das embreagens mais modernas. Então, não solta de uma vez a embreagem, que ela vai dar uma travadinha, ok? Tem a eficiência de uma embreagem deslizante, porém, não é igual a de uma Kawasaki. Você solta sem medo e a moto continua na trajetória. Essa aqui dá uma traseirada. Uma dica super legal que o Rafael me passou a respeito das motos das esportivas mais antigas, que vale a pena você investir, por exemplo, na troca do sistema de freio, na troca, por exemplo, dos conduítes, colocar um sistema de mangueira de aço. Essa aqui está com o sistema da Hell, essa mangueira branquinha aqui, que é o que a gente costuma chamar de AeroKeeper. AeroKeeper é a marca, o pessoal sempre me corrige, mas é o que eu costumo dizer, gente. Bom, brilho é esponja de aço, maisena é amido de milho, é assim sucessivamente, ok? Aqui tem uma mangueira de aço da Hell, que é substituir a mangueira tradicional, que é aquela que quando você aperta demais, o freio fica esquentando muito, ele fica borrachudo, fica dilatando. Aqui não tem dilatação, o freio funciona do início ao fim, moto frio ou quente, tá bala. Vale a pena investir nesse tipo de melhoria, principalmente por uma moto com um modelo mais antigo, porque você mantém a eficiência do freio em todos os momentos. Bora ver o painel da motoca? Vamos lá, Monster! Painel muito simples, porém extremamente eficiente. O que me impressionou foi a conservação desse painel, os vidrinhos todos zeradinhos, né? Uma curiosidade, a título aqui de R6, é uma das esportivas que tem maior giro aqui, principalmente aqui no contra giro, está marcando 18 mil, e ela corta ali depois dos 16 mil no talo. Então é uma berradura de verdade. Não tem marcador, indicador de marcha engatada, não tem marcador de combustível, tem apenas a luzinha que vai dizer ali quando entrou na reserva. Tem o odômetro total, parcial, trip, para o tradicional, e um reloginho ali. Tudo que você precisa, porque o que vale mesmo a PNF, foca no horizonte, meu amigo. Bora ver o berro? Mais uma vez. Opa! É outra coisa que eu não me acostumei com essa moto, eu esqueci que ela... tem que insistir um pouquinho mais. Pegou, vamos nessa! Se liga nisso, mano. Aqui, o sistema de ar funcionando. Curtiu? Fica... Cortar. Isso foi só uma demonstração do que está chegando. Seu editor, aquilo que nós combinamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Música Well baby where you from, what you went to What's your favorite color, what's your mama like I wanna know, wanna know everything about you, yeah, yeah, yeah Well tell me all about your dreams, what you wanna do, what you wanna see, where you wanna go Oh, 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 yeah, I wanna know you, and me, yes, you, you, me, tell me Mais uma curiosidade, a R6 foi a primeira moto esportiva que tivemos por aqui Na verdade a primeira lançada com o acelerador eletrônico Só que o sistema da aceleração eletrônica dela é um pouco diferente das demais Onde geralmente você tem o acelerador eletrônico ali no sensor, no punho da moto Na R6 esse sensor fica lá embaixo do chassi, lá embaixo né Então sai um cabo e ele desce para baixo do chassi E aí sim, lá tem um sisteminha para modular a aceleração eletrônica Além disso, essa ideia de acelerador eletrônico permite que você consiga instalar um quickshifter Tanto up quanto down, tá? Nas motos que não tem esse sistema, você consegue instalar um quickshifter up apenas Só para cima, para baixo não consegue porque justamente ele precisa fazer um controle eletrônico de aceleração Aumenta o giro para poder dar o ponto a taco e a moto poder baixar né Na hora que você baixar não dá a explosão no motor, sacou? Bom, algumas outras curiosidades que valem a pena né O chassi da moto é um chassi de alumínio, assim como a balança E o subchassi, aquela parte traseira, essa parte aqui ó A partir do final do chassi tem um subchassi É em magnésio, justamente para diminuir o centro de gravidade da moto Deixar o centro de gravidade mais alinhado Diminuir o peso da rabeta e deixar a moto mais alinhada ainda Além disso, essa ponteira aqui, lidíssima, original da R6 É uma ponteira em titânio mano Porra, a moto é toda foda, toda top né Fala sério, ponteira top, subchassi sensacionalmente leve E o conjunto da obra agrada, tanto visual quanto em performance Galera, um parêntese rápido para fazer um merchanzinho da nossa lojinha Papodecarona.com.br Tem nossas camisetas iradas, as camisetas que a gente utiliza aqui no canal Essa aqui hoje, infelizmente, eu não estou falando papo Porque a minha eu usei ontem, gastei um dia antes, ok? Mas lá tem modelos exclusivos, confortáveis e duráveis É o que eu costumo dizer sempre nos nossos e-mails São uma malha de algodão super confortável Uma estampa sem serigrafia, de alto padrão Você consegue comprar e a gente entrega em qualquer parte do Brasil E tem mais Quem mora aqui no DF, na nossa quebrada, na nossa cidade Geralmente tem uns cupons de crédito grátis Para você estar adquirindo sua camisa E a gente consegue entregar para você por aqui Beleza? Tamo junto? Passa na lojinha www.papodecarona.com.br E passa também no Insta do Papo Outra coisa, falando em Insta Tamo chegando aos 10 mil inscritos, aos 10 mil seguidores no Instagram Falta pouquinho para liberar algumas ferramentas Para a gente poder melhorar o nosso Instagram Conto com a sua ajuda Para passar lá rapidinho Arroba Papo de Carona Sem DF Eita berran inteira Passa rapidão Garante Olha o monstro já está sem força Já, né monstro? Galera, chegamos ao fim de mais um vídeo Tamo junto Muito obrigado pela sua audiência Pela sua força Pelo seu like Se você gostou Não esqueça de dar o like Para a gente mensurar Como é que está a aceitação desse vídeo Se você ainda não é inscrito Sua primeira vez Seja bem-vindo ao Papo E clica no Inscreva-se Clica É importante para a gente, tá bom? Para você que fica já sabe Vou dar um abraço na R6 Porque eu gostei demais de ficar com ela Tchau R6 Para você que fica Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti